Que susto! Por um momento eu pensei que a moça tinha estourado! Oi, gente! Eu sou Mara! E eu sou a Diego, nós estamos no blog, mas o vídeo de hoje é o sétimo feliz ano do Renan! Sim, amor! É o best-versário do Minho, mas é Minho! Eu tô aqui de jaca... Não, de hipopótamo! Eu tô de hipopótamo, mas não é de hipopótamo! Isso, gente, daqui a pouco eu vou colocar meu look do Minho E vou ver a coisa mais gostosa desse mundo, né, Renanzinho? Falando nisso, o meu look também tá aqui! Gente, eu tinha escolhido essa blusa pra usar com esse macacãozinho aqui preto Porque eu não tenho nada acendinhos! Só que daí eu e o Perriga tava lembrando que a gente tem a fantasia do Mário e do Luigi A gente falou assim, usa o macacãozinho! Vai ficar perfeito! Vou provar depois pra ver se for certo! Mas olha, amoros, antes de começar a festa, vocês viram no vídeo anterior do preparativo Tá faltando o quê? O bolo, gente, do mesversário! Cadê o bolo? Mas assim, o bolo, gente, deixa eu mostrar pra vocês a inspiração! Tcharam, gente! Ele é tudo pitangado ali com chantilly, né? Aí assim, a gente compra o creme de leite fresco pra fazer Porque a gente pensa assim, ah, é mais saudável da gente não colocar o açúcar Mas, gente, olha aqui! Ele tá soltando água e a gente não entende o porquê! Saúde, Renanzinho! Então, né, amoros? Mas assim, eu espero que eles sa... Não, e o pior, foi fazer chantilly cinza porque tem o detalhe do óculos do Minho que é cinza Olha o que que aconteceu! A cor do cinza! Vocês acreditam que isso aqui é a cor cinza? Gente, ficou azul! É, até o Renan! O que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Né, Renan? Você já tava pensando com seu chefinho, né? Então, assim, a gente já tá vendo que vai ser uma tarefa muito difícil Só que essa tarefa não vai soltar pra nós duas! Com licença! Vamos chamar a produção, né? Que tá minha atrás da câmera e tal Amor, agora vocês vão na mãozinha da Jack Porque essa parte é difícil, né? Nós sai correndo, né? Cheguei! Cheguei para fazer o Minion Bolo Então, né? A gente vai se começar da real da culpa, não é? Porque, sério, a gente que escolheu esse chantilly no fim tá muito difícil É Tá amolecendo, parece? Na verdade, amor, pra fazer essas coisas de corante, né? Fica bonito É bom aquele, sabe? Aquela cobertura pronta pra chantilly Que você compra e bate lá Uhum Aquele é o melhor, né? Então, né, gente? Mas a gente pegou isso que precisa mais saudável e tal, né? Mas eu acho que vai dar certo, né, Renan? O que que você acha? Eu acho que vai dar certo Só vai demorar porque, assim, a gente só tem um biquinho Então, cada cor eu vou ter que trocar, lavar o negócio, mudar o saquinho Então vai demorar Mas vocês ouviram, né? O meu Renan falou, vai, faz aí um milagre Eu vou desenhar aqui o Minion com um palitinho Pra mim saber onde eu vou colocar as cores Então a gente faz um pré-desenho antes aqui, assim Aí, já que esse cinza aqui tá ficando azul A gente tá pensando em ir na parte preta ali dos olhos Tipo, sei lá, colocar alguma coisa preta em vez de ser pitangada, né? Ah, é? É, a Maru tava falando Se a gente... Vamos comendo a Ori! Nossa, boa ideia! Ori? Na hora de comer, nós tira É, olha pra você também no último caso A gente pegar e imprimir na folha do berrigar Fica só o olho e coloca o olho ali A gente comendo ela com o olho, tá? É, eu também Algum jeito vai dar certo É, vai mesmo, né? Ó, gente, já fiz o desenho aqui, ó Pra mim ter uma base E eu vou passar o ganache pra fazer o marrom do olho Tuque, tuque, tuque Agora esse olho O ganache, ele puxa muito E, amor, antes de começar aqui a pitangar, né? A gente já passou uma camadinha fina de chantilly no bolo todo Bom, e essa parte aqui que tá passando o ganache vai ser a parte que contém açúcar Então eu desvio dali É mesmo as meninas também, né? É! Ah, ele já come, é aquela que não, né? Vai virar certinho os olhos Pronto, gente Agora eu vou ter que trocar o biquinho por outra cor Olha, gente Eu estou aqui agora decorando as garrafinhas, sabe? A gente comprou esse suquinho de garrafinha assim, ó, de laranja Aí eu tô tirando essa embalagem Porque a gente vai colocar Olha aqui o minho, gente Olha aqui o zoinho do berrigar Fica, olha aqui nós encomendamos esse aqui e a roupinha Esse tá muito da hora, hein? Olha que bonitinho, gente Ah, que bonitinho Tem boquinha também, ó Então primeiro eu vou tirar aqui, né, essa embalagem A única diferença é que esses minions vão estar com a cabeça verde É mesmo É mesmo Eu vou por causa de uma canetinha preta Que coisa não é pinta, gente É E, gente, aqui, ó Eu coloquei o chantilly amarelo e vou começar a tentar pelo amarelo Se caso der errado A gente vai partir pra essa ideia aqui, ó Aí a gente comeu lá da perrengrafa com um monte de desenho dos minions A gente coloca em cima do bolo É Então bora lá, vamos tentar Vai dar certo, hein? Vamos começar aqui já demarcando o olho do Minion É, parece que tá saindo um líquido É, a textura não tá muito bonita, né? Mas vamos ver Parece que tá meio coalhado Aí a gente coloca aqui o óculos e coloca uma fitinha Isso aqui, amorosa, é uma ótima opção, sabe? Se você for fazer assim em festa, você dá também sim de lembrancinha, né? É mesmo, né? Não é legal? Né? Agora a boquinha A boquinha Eu não vou colar nessa boquinha Aqui, gente, a boquinha E agora o look, hein? Ó, gente O lookinho Vou colocar aqui do lado Assim, assim E agora a garrafinha está vestida Tá Não tá mais pelando Ó, gente, vai ficar assim, ó, como ficou bonitinho Ó Que que vocês acham? Ficou bonitinho? Dá até doce de tomar, né, ó? Dá Ou tipo assim, a gente toma aqui, depois a gente guarda a garrafinha E vai tomando outras coisas aqui, porque ficou tão fofo Quero fazer em todas Gente Parece um melete Ai, melete Ai, melete Como vai fazer do lado? Não vai grudar do lado, eu acho Só porque ela tá bem mole, né? Tá Tá escorrendo do lado É que tá soltando líquido, né? Não é tipo por falta de bater não, gente Gente, deu ruim Não tá dando certo, ó Tá soltando muito líquido Ainda fora que, tipo, ainda faltam umas partes e aqui tá cada vez mais mole e não vai dar pra usar esse daqui Sim, então vamos tirar aqui essa parte de cima Hashtag chateado E espalhar o... tentar espalhar o chantilly Vamos ver se espalhando vai ficar melhor ou pior É Gente, agora eu tô colocando roupinha nas bananas Olha, até as bananas estão vestidas Tá lindinha, né? Oi Oi Mas calma, eu tenho uma solução Alô? É da Perrengrafica? Olha, eu sei que é de última hora, mas eu precisava muito fazer uma encomenda Será que você pode me ajudar? Sim Ai, obrigada, olha Eu queria muito fazer uma encomenda de topo de bolo escrito assim Sete meses do Renan e alguns minis pra colocar no meu bolo Por favor, você faz pra mim E no máximo 10 minutos que a festa já vai começar agora Obrigada, Perrengrafica Gente, pronto, amor Resolve o problema, Perrengrafica Vai lá fazer imprimir tudo pra mim, sabe? Colocar aqui no topo do bolo E aí, gente, o bolo vai ficar lindo Ainda bem que achamos uma solução, amoros E vamos começar a colocar aqui, ó A Perrengrafica Né, Minions? É verdade? É, Minions Minions Cacá Vocês gostaram da roupinha dela, gente? Muito bonitinha Gostaram, né? Ó, vamos colocar Não, mais um pouquinho Aqui, ó Vamos afundar Tá colocando no meio Mais pra cá Assim, pra colocar os outros Minions Porque a gente tem um monte de Minions, ó É, é bom Acho que dar espaço pra colocar os dos Minions, né? Então vamos colocar aqui Aê, assim? Mais, vamos colocar mais Ó, vamos colocar o Minion de banana aqui Vamos colocar o Minion hula-ula pra cá Vamos ver qual mais que tem aqui Tem uns Minions correndo com a motoca Que que é isso aqui, Kaila? Moto Moto É, moto Aqui Mais, vamos colocar mais, ó Ó, vamos colocar esse Minions que tá tocando um violão Pro que tá dançando aqui, ó Assim Gente, eu vou aproveitar e vou colocar também no Cuscus Olha, que temos vários perrengue gráficos Porque vocês viram, gente Eu me encomendei de última hora E ele fez um monte pra mim, gente Olha só Porque ele diz que eu sou crente especial, sabia? Paga certinho Paga certinho Paga certinho Paga certinho Essa pergunta Eu vou espetar aqui todos Olha que lindos Olha Olha que lento, né, Cacá? Bonitinho, né, Cacá? Que lindo Bananá 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 Gente, olha só os Minions Olha que fofinhos, gente Tá passando, tá passando Gente, esse daqui é o Minions Renan E essa linda é Minions Eminem Os dois Minions E, gente, olha só como ficou coisa mais linda Essa festa Olha só as comidas Comenta aí embaixo O que vocês gostaram mais Se vocês gostaram mais da garrafinha Se vocês gostaram da Bananá Minions Se vocês gostaram desse melão Pera que esse melão Porque dá pra demorar Dá pra comer o melão? Tá Dá pra comer? Só os dentes Só os dentes Gente, da próxima vez Vocês vão nos tirar da vassoura, né? A vassoura Mas, gente, eu amei esses suquinhos Olha que fofura E você da minha careme Olha os cuscuz Os brigadeiros Sou bom Olha também é pra comer, gente Temos aqui a tirinha de frango Tirinha de carne Que é mal, né? Pra gente passar Corradinha O que? Qual a que você gostou? Eu gostei da... Da careca? Da careca É? Você gostou? Gente, a gente não tá parecendo aqueles cospreços aqui O cospobre Porque a gente... Eu tava vendo a internet O Gru, né? Realidade A roupa tudo preta Aí o Gru usa o cachecol Aí o cachecol Realmente tava escrito na Shopee Cachecol do Gru Olha isso mesmo Olha a careca, gente Essa careca Essa careca Essa careca Que deu hoje não Porque deu pra ver o cabelo Olha os da Mara, né? Vamos colocar a expectativa aqui da Mara Gente, a fotinho de inspiração era essa E eu pensei Gente, como que eu vou achar esse sobretudo azul? Pesquisava em todo lugar e não achava Aí eu pensei Gente, capa de chuva Aí eu comprei o quê? Capa de chuva Paguei R$19,90, gente Ó Eu coloquei um óclinho Que acho que é óculo de criança, na verdade Sabe, gente, azul Eu virei a Lucy O que vocês acharam? Ficou bom Ó Nosso costo pobre Ficou perfeito Maitão Gente, olha essas mini-bananinhas Que bonitinho Essas mini-bananinhas Ficou muito boas Essas mini-bananinhas, né, Renata? Aqui são os filhinhos E aqui são os papais Ai, engatou a mão de um zon Engatou Chanta Gente, tudo mundo tem que mostrar as roupas Porque todo mundo tá com detalhes amarelos, né, gente? Vem mostrar Você não mostrou também, né, Gera? Eu ainda não Você também tem que mostrar a roupa Mas vem, pega, mostrar o seu look Vem Olha o Minions Olha o Minions Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Ó, gente, o meu e o perrengue é combinadinho, porque, né, como eu falei, é da nossa fantasia do Mario e do Luigi. Aí tinha um botão aqui, né? Só que daí a gente arrancou. Só faltou ficar marquinha aqui dos Minions aqui. Não, faltou escrever aqui, Maica. É mesmo. Gente, quase que não entra, tá apertado, olha. Pô, se fosse o mês que vem, você já não conseguiu usar essa fantasia mais, não. Acho que não, acho que não ia entrar. Não dava mais, não. Mas falando em fantasia, eu tô derretendo com essa capa de chuva, grudando na minha carne. Imagina o calor que tá aqui. Mas, gente, tem mais pessoas. Chega mais, Meire e Meire. Olha a Meire com o vestido todo, trabalhando com o amarelo da banana. Ah, não, eu disse que ele é aqui. Olha o Meire também de amarelo da banana. A gente só quer o bolo, ela não quer vir desfilar. Vai, Carla, vamos desfilar. E a gente tá querendo, desde que eu colocou, a gente falou assim, a gente quer uma foto das três crianças, mas, gente, isso é impossível. Olha, tá um pouco difícil conseguir essa foto, mas eu acho que a gente vai conseguir talvez depois do bolo, porque a gente, olha aqui, ó, a Elie tem o Lucas da criança de comer, a Kaira também quer comer, né? Olha, e uma coisa difícil é deixar as criancinhas com a Toquinha. A única criança que tá deixando é o Renan, porque elas tiram. Tá bem de boa. Mas, gente, agora que a gente não mostrou o look, bora comer. Oi. Bora comer, então. Ó, o Elie, pede pro Moe, então. Fala, Moe, vamos comer bolo. Fala ali pro Moe. Fala pro Moe. Fala pro Moe. Ali, ó, ali, fala ali, ó, na câmera. Fala, pode comer o bolo? Pode comer o bolo. Quem consegue falar não, né, gente? É, gente. Então, acho que a gente vai cantar parabéns, porque, ó, estão alocacindo essas crianças. Olha isso, olha isso. Então, você quer cantar parabéns pro Renan? Vamos cantar parabéns, então? Vamos. Vamos. Vamos cantar parabéns. Vamos cantar parabéns. Vamos cantar parabéns. Boa lá. Boa lá. Boa lá. Boa, boa, boa. Parabéns pra vocês nessa lata querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Boa lá. Go, boa. Boa? O que é que é que é, filha? Vamos! Vamos! Quem quer comer porra, não tá bom! Êêêê! Não tá bom! Olha! Já atacaram aqui, hein, minha gente? É que o preparativo demora. Tirar as fotos demora. Todo mundo já ficou... Não tá na hora de comer, não. Nossa, então já vamos comer também, ó. Com os cus aqui, ó. Você quer esse, Cacá? Ai, que delícia esse cuscuz. Esse cuscuz. Hã? Vem. É esse? Perdão, hein, mano. Nossa! Hum! Gente, esse cuscuz é o melhor do mundo. Como, Cacá? Super recheado. Nossa, que bom. Uma delícia. Nossa, tá bom, cuscuz. Tem gosto o quê, Lucas? Banana. Minions. Minions. É o Minions. Olha, eu vou tomar pensando o que é que é o suco de banana, hein. Hum! Tá bom, né? Nossa, essa lana está com água de banana. Fazer uma mágica. Que mágica? Que mágica? Vocês estão vendo aqui, ó. O brigadeiro. Ó. Sumiu? Sumiu o brigadeiro, Guru. Nossa. Caraca. Aqui. Achei o brigadeiro. Aqui, ó. Na mão da Carla apareceu. Olha! Tá muito bom! Saiu uma do outro lado. É que o Guru combinou com o Minions, aqui, antes de fazer. Ah, é. Né? Vai ver o gesturo de torradinha? Tô. Tá gostoso, Carla? Brigadeirinho de banana? Gosto. Você quer outro? Tá gostoso aí, meu suquinho? Pimentinha. Pimenta. Pimenta. Bananá? Pimenta. Pimenta. Uma pimentinha. Bananá? Olha! Que dó! Vou comer uma cabeça do Minion. Sumiu! Tá engolindo o Minion ali. Esse cuscuz aqui, ó. Tá uma delícia. Viu? É, é. Deixa aí pra mim, tá bom? Tá bom. Diver se o dente do Minion tá gostoso. Você vai querer comer, ó. Deixa ele em Banguela. Cheguei! Tô pra querer esse franguinho com essa maionese aqui, gente, ó. E a torradinha, gente. Fazer igual ao Demir, ó. Vou fazer um sanduichinho. Passa ele com aqui, ó. Nossa, tá crocante. Né? Muito crocante. Tomar um Minions. Chacoalhar um Minions. Olha lá, olha lá, Cacá. Esse aqui é Cacá. Vai lá pedir um golinho do suquinho do papai, não é? Quer um suquinho? Hummm. 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 Faz calor. Hummm. 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 Tá gostoso? Eu vou. Tá. Olha. Fala. Cuscuz. Você. Olha o Minion. É você. É a Cacá. Você quer um desse? Ó. Vamos provar o Cuscuz. Dá uma mordidona. Hummm. Hummm. Que mordidona, Pituca. Dá, papai. Hummm. 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 É o Minions. Aê. Gente, eu fiz pra mim espetinho de frango e carne. Ficou muito legal. Ó. Há algum espaço aí que eu vou colocar uns ketchup aqui. Ó. Corredor. Olha que legal. Olha o Minions. Tá diferente. Uuuuh. Uuuuh. Que legal. É uma torre? Nossa. Nossa, Cruzão. Olha. Tá faltando carne agora. Vou pegar de quem mais. Mas o Cruzão, ele se empolgou no ketchup, né, minha gente? Olha, eu já vou cortar o bolinho também pra quem quiser já comer o bolo, né, gente? Quem quer bolinho, levanta a mão. Que quer? Que quer? Que quer? Que quer? Vamos abastecer a carne. Olha, a carne chegou, minha gente. A carne é flango. Que delícia. Quer bolo, hein, minha? Eu vou cortar. Ó, o bolo. Vem aqui, vem. Vamos cortar o bolo? Ó, gente, então eu vou cortar aqui de baixo para cima para subir na vida. Iuuuh. Pode tirar. Ó, vamos ver. Gente, não é que esse bolo ficou lindo? Na verdade, ficou muito lindo, né, Ger? Ó, o que você achou? Olha, no começo a gente achou que não ia dar nada certo, mas no final das contas ficou lindo. Eu tava desesperada na hora que eu vi que não tava dando certo. Mas a gente ficou bonito mesmo. Não, mas aí, gente, a hora que a gente viu que não tava dando certo, a gente tava refletindo, né, Ger? O que que a gente tava pensando? Que, por exemplo, assim, a nossa mãe, né, toda vez que tinha aniversário, ela fazia bolo pra gente, né, Ger? Uhum. E a gente sempre gosta de lembrar desses bolos que a nossa mãe fazia pra gente. Ah. Por isso que a gente tá gostando de fazer o bolo ao invés de comprar, né? É. Não, porque assim, no Diamond sempre comprava o que a gente ficava, assim, com medo. E a gente achava que a gente não ia dar conta de fazer bolos bonitos, sabe? A gente se sentia incapaz de fazer os bolos. Só que até que um dia a gente fez e deu certo. Por isso que a gente agora procura fazer. Só que daí a gente tava falando, poxa, mas assim, nem todos a gente consegue. A gente não vai acertar sempre, né, mas... Hum, gente, essa é a realidade. Como que você vai deixar o bolo? Porque ele tá cada vez colando o Minha em você. Gente! Mas daí a gente tava... Quem tá querendo assim, cara? E o meu? Ah! Ele quer estranhar pra ver se tá funcionando o negócio que você colocou. Então, gente, voltando um pouco para o bolo, vamos ver como que está o bolo, gente. Quem entendeu? Entra lá no canal Família Maromba pra saber o que a Mário colocou. Então, né, gente... Só que a gente tava falando, assim, né, que apesar de dar errado, eu acho que os nossos filhos também vão entender que a gente fez com carinho e amor, apesar de dar errado. É, e quando ela assistiu os vídeos, ele falou assim, poxa, olha, meus pais tentaram. Agora eles vão nas contas, ficou lindo, e olha como que ficou esse bolo, gente. Vamos experimentar pra ver se tá bom. Vou pegar um garfo que eu esqueci. Olha, agora eu tô vendo o que você tá fazendo de mim. Dá licença, hein? Não. Ô, gente! Meu garfo! A sua roupa tá apertada e o agachinho rasgou. Que susto! Por um momento eu pensei que a moça tinha estourado. Meu Deus! Que susto! Mas é que ela falou, gente, o meu garfo estourou. Meu Deus, tá rasgado? Olha aqui, o agachinho de freque. Nossa, rasgou o dinheiro! Gente, ela rasgou o macacão! Oh, my God. É que tá muito apertada. Eu fui pegar o garfo e voltei assustada e esqueci do garfo. Hum, dois... Olha só um pedaço da grávida ou um pedacinho da não grávida. Olha aqui. Vamos ver se ficou bom. Nossa, gente. Ficou muito bom, Gero. E com o recheio ficou bom, né? Porque a gente nunca faz esse bolo encheado. Gente, porque assim, eu amo esse bolo de banana, sabe? E com esse recheio aqui, nossa, ficou maravilhoso. Vocês estão querendo, né, amor? Ficou bem bananudo. Ficou mesmo. Bem sabor de banana, bem sabor Minions, hein? Muito bom, muito bom! Não, ficou assim, ó. Vou pegar mais um pedaço. Vocês querem comer um pedaço também, Gero, muito bom. É, só um pedacinho não deu, não. Eu repeti. Sério, gente. Uma delícia. Uma delícia mesmo. Não dá pra comer um pedaço não, gente. E esse foi o sétimo mês-versário do Renan! Comente se vocês também gostam dos Minions! Isso! E um super beijo para todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau! Vem aqui, Cacá! Vem aqui, vem! Cacá tá mandando tchau! Vai, tchau, tchau, Cacá! Tchau! Tchau, tchau!